Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. O Programa Nacional Apoiar Freguesias conta com envelope financeiro de 5 milhões de euros para as juntas continentais e deixa de fora as 54 freguesias madeirenças e as 156 dos Açores. Ao diário Celso Btencourt, coordenador da ANAF na região, fala em enorme injustiça. Estivemos na linha da frente, as juntas de freguesia de todo o país, as 3,081 freguesias, a combater a Covid-19 desde a primeira hora. O que é que acontece? Numa primeira fase, o Estado decidiu reassercer os municípios das despesas de Covid-19 e as juntas de freguesia, nessa primeira fase, ficaram de fora. Houve um trabalho da ANAF para, no fundo, também termos esse direito, porque somos autarquias, estivemos também na linha da frente, como já referi, e não tínhamos recebido qualquer apoio por parte do Estado. E o que nós vemos, o que nos deparamos neste momento, é que o despacho, que é próprio o regulamento do programa Apoiar Freguesias, deixam de fora as freguesias da Madeira e dos Açores. Algo inconcebível, não aceitamos, é uma injustiça, não existem freguesias de primeira nem de segunda neste país, somos todos freguesias. O autarca Câmara Lubense lembra que as freguesias têm independência direta do Estado e exige que a ANAF defenda os interesses das freguesias das regiões autónomas. É com enorme desagrado que vemos que, de facto, o Estado deixa-nos de fora e com um argumento que não faz qualquer sentido. Dizem que fomos apoiados de forma específica pelos nossos governos regionais, isso não corresponde à realidade, não corresponde à verdade. Portanto, não é uma justificação plausível e nós vamos até as últimas consequências. Temos já no sábado um Conselho Geral da ANAF, onde irei apresentar uma moção relativamente a este assunto, já falei também com o Presidente da ANAF, Jorge Bosso, que também está desagradado com esta situação, mas a verdade é que a ANAF foi ouvida, esteve nestas reuniões e não conseguiram reverter esta situação. O que vamos pedir, já que não conseguiram antes, vamos exigir, em sede própria, no Conselho Geral também, que a ANAF tome uma posição de força para, no fundo, proteger as suas associadas da Madeira e dos Açores. Não faz qualquer sentido ficarmos de fora. Célcio Subtencura admite até chegar à fala com o Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. Quando o Estado faz e bem este regulamento e no ponto 5 diz, de uma forma direta, o apoio financeiro a conceder no âmbito do programa Apoiar Freguesias tem como beneficiar-se as freguesias portuguesas do território continental. Isto é uma discriminação, isto é uma vergonha até para o Estado português estar a fazer isto às juntas de freguesia da Madeira e dos Açores. Vamos até às últimas consequências, até ao Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, se for preciso. No que concerne a Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Subtencura esclarece que relativamente às despesas que se prendem com a contenção da Covid-19, ascendem aos 9 mil euros. O Governo Regional investe 230 mil euros em cinco anos no aluguer de nove aturas elétricas, num esforço de tornar a frota afeta a diferentes departamentos a mais amiga do ambiente, conforme explicou o Secretário Regional de Finanças. Vem na sequência da política do Governo Regional de faseadamente renovarmos a frota automóvel ao serviço, mas também que essa frota seja mais eficiente e mais amiga do ambiente. Neste momento nós temos, do total das 370 viaturas ao serviço, 20% são já viaturas com menos de quatro anos e quase 6% já são viaturas elétricas. Infelizmente nós queríamos aumentar este número e esta percentagem. No entanto, temos tido algumas dificuldades no mercado para as marcas corresponderem às nossas solicitações. Temos aqui agora nove viaturas que representam um investimento de 230 mil euros para colocar ao serviço do Governo Regional e também o Governo Regional dar o seu contributo e o seu exemplo para a diminuição da pegada ambiental. O reforço da frota de veículos elétricos ao serviço da administração pública decorre do contrato celebrado no ano passado com a Quinto Portugal. Rogério Gouveia prevê que ainda no decorrer deste ano, no âmbito deste contrato, seja feita uma outra entrega de viaturas elétricas. Assinala-se hoje o Dia Nacional do Estudante e o Colégio dos Jesuítas acolhe o primeiro encontro regional do associativismo estudantil da região. Segundo o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, o movimento associativo estudantil tem vindo a crescer. Neste momento temos nas escolas secundárias praticamente 50% das mesmas com associação ativa, temos algumas a reorganizarem-se para reativar essa mesma participação e ao nível do ensino superior as três instituições têm as suas associações de estudantes ativas e entendemos que é um instrumento muito importante da participação juvenil, da organização também dos jovens, da sua representação perante os diferentes órgãos, sejam escolares, sejam também institucionais e acima de tudo é uma forma de participação cívica, de formação de novos e de eventuais futuros dirigentes porque o movimento associativo estudantil é também uma escola de participação, uma escola de responsabilidade. Jorge Carvalho enalteceu ainda o facto das associações de estudantes em funções na região integrarem a membros de diferentes anos de escolaridade, um sinal de que os projetos têm futuro. Maria Fernandes, da Associação de Estudantes da Escola da Ponta do Sol, explica que a associação quer dar voz a quem não a tem. Desenvolvemos até agora algumas palestras direcionadas ao segmento da escolaridade obrigatória, quer seja para o 9º ano, quer seja para o 12º, palestras que achamos necessárias as pessoas a ouvirem que ajudem ao desenvolvimento pessoal e escolar. Nós estamos aqui para ajudar o pessoal da escola, as pessoas que precisam mais de ajuda, que não conseguem ser ouvidas no seu dia-a-dia. Nós estamos aqui para conseguirmos ajudar e dar forças às pessoas, motivação, para eles conseguirem fazer o que acham que necessitam. Já Rodrigo Amar, da Associação de Estudantes da Escola do Porto Santo, explica que a dupla insolaridade requer uma atenção especial. A nossa realidade é um pouco diferente porque nós vivemos de dupla insolaridade e é sempre bom termos iniciativas como esta para podermos também saber um pouco daquilo que os nossos colegas cá na Madeira fazem. Já não existia há alguns anos na nossa escola e os alunos sentiam que faltava uma figura dentro dos alunos para poder proporcionar outro tipo de atividades, outro tipo de iniciativas que não existiam. Por exemplo, nós no início deste ano letivo oferecemos cerca de 130 cabazes de material alunos mais favorecidos da escola e identificados. Já desenvolvemos atividades de cariz lúdico. Pretendemos promover agora ações de limpeza de praia juntamente com a escola. Para este representante dos estudantes, um dos maiores problemas identificados prende-se com o bullying. O líder do Partido Socialista garante que o partido vai até às últimas consequências para apurar a verdade e esclarecer os madeirenses. Sérgio Gonçalves lembra que Sérgio Marques, na sua audição parlamentar, não retirou nenhuma das declarações feitas ao Diário de Notícias de Lisboa. Iremos, naturalmente, até às últimas consequências para apurar a verdade, para esclarecer os madeirenses, porque percebemos o incómodo do Governo Regional, percebemos o incómodo da maioria PSD e CDS, mas Sérgio Marques, efetivamente, na segunda-feira, disse que não retirava absolutamente nada daquilo que tinha dito. E é muito importante que os madeirenses saibam a verdade e que estes trabalhos não sejam bloqueados permanentemente pelo PSD e pelo CDS. Sérgio Gonçalves falava em bloqueio aos trabalhos e que afirmava vincar a falta de transparência do Governo Regional. Lembra que as últimas audições realizadas foram feitas apenas ao abrigo dos direitos protestativos. Nós apresentamos dois requerimentos. Um requerimento com uma lista para ouvirmos várias personalidades. Tínhamos nessa lista Miguel de Sousa, Paulo Prada, Jaime Ramos, João Guilherme, José Prada, Francisco Costa, Pedro Calado, Dionísio Pestana, Eduardo Jesus e Alberto João Jardim. Sendo que, no caso de Alberto João Jardim, este disponibilizou-se para vir à Comissão de Inquérito prestar depoimento e, uma vez mais, a maioria PSD e CDS votou contra a vinda destes nomes. As únicas quatro pessoas que foram inquiridas no âmbito desta Comissão de Inquérito foram ao abrigo de direitos protestativos do Partido Socialista e também do PCP. Caso contrário, não ouvíamos ninguém. O socialista deu também conta de que foi ontem entregue um requerimento a exigir as respostas às secretarias que ainda não o fizeram. Apresentamos outro requerimento, dando nota de que, dos documentos que tinham sido solicitados ao abrigo do nosso direto protestativo, quer a lista de todos os contratos de concessão, quer de todos os processos em tribunais judiciais ou arbitrários que envolvessem as secretarias regionais, o governo regional e grupos de empresas, fosse cumprida ou fosse dada a resposta, porque, neste momento, temos três secretarias que ainda não enviaram respostas. A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. E é muito importante que se diga que, ao abrigo do regime jurídico, os inquéritos parlamentares de inquérito da Assembleia Legislativa da Madeira, o não cumprimento de ordens de uma comissão parlamentar de inquérito no exercício das suas funções, são puníveis como crime de desobediência nos termos da lei geral. Efetivamente, esta semana, Alberto João Jardim mostrou vontade de ir à comissão de inquérito para dizer quem é Sérgio Marques, que diz que não presta. Sérgio Marques recorreu às suas redes sociais para responder ao antigo presidente do governo regional, convidando-o a uma conversa pública que decorra com civilidade e elevação. O Jardim já respondeu na sua conta do Twitter, afirmando apenas que Sérgio Marques não tem categoria que quer é palco. Já começou a 49ª edição da Folha do Livro do Fonchal. A recheada programação arrancou esta manhã no Largo da Restauração com o lançamento do livro João Cabeça no Ar, de Liliana Freitas, com Ana Margarida Araújo. A autora contou-nos quem é este João Cabeça no Ar. Esta história já foi escrita há algum tempo e esta história surgiu do desafio proposto por uma colega e o João Cabeça no Ar tem muito a ver comigo e eu acho que tem pouco a ver com toda a gente. Aquelas ideias todas, o olhar o céu, o imaginar imensas coisas, acho que passa muito pelo mundo da criança. Eu contei-me um pouco no lugar do João Cabeça no Ar e escrevi esta história muito para recordar a minha infância, mas acima tudo para fazer, para avançar aquela lei de que o amor vence muitas barreiras e o amor é realmente aceitação e compreensão da diferença que existe. O João Cabeça no Ar é simplesmente uma criança como todas as outras que se distrai facilmente e que sabe contemplar e é no fundo este apelo à aceitação do outro e à importância da contemplação e do nunca se deixar de encantar pelas coisas que esta história fala. Este primeiro dia de Feira do Livro conta também com outras apresentações de livros, com animação de rua e inauguração de exposições do Baltasardia e concertos. O grande momento está reservado para às 8 da noite no palco da Avenida Arriaga com o concerto de Walter Lobo. Um projeto com o Walter Lobo na voz e na guitarra e Jorge Moura na guitarra e sintetizador que estreia na Madeira em colaboração com os jovens artistas madeirenses, com Francisco Lopes na guitarra, Emanuel Inácio no contrabaixo e Juliana Anjo na voz. A Feira do Livro do Funchal de 2023 terá diversas atividades a decorrer na Avenida Arriaga até ao dia 2 de abril. Cristiano Ronaldo tornou-se ontem o jogador mais internacional de sempre ao ser titular no jogo com Lichtenstein no arranque da qualificação para o Euro 2024. São 197 internacionalizações num jogo em que Portugal venceu 4 a 0 com dois golos do avançado madeirense na primeira partida comandada por Roberto Martínez. Portugal precisa de ficar nos dois primeiros lugares deste grupo J, que inclui ainda a Bosnia-Herzegovina, a Islândia, a Eslováquia e Luxemburgo, para conseguir o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de 2024.